Música O radar meteorológico está instalado numa área de 2 mil metros quadrados no alto do Morro do Elefante, no município de Mateus Leme, a cerca de 50 quilômetros de Belo Horizonte No alto do prédio de quatro andares, a 1.271 metros do nível do mar O radar está protegido pelo radome, que mais parece uma bola de futebol gigante feita de fibra de vidro Caso haja problemas no sistema elétrico, este motogerador diesel de 50 kVA entra imediatamente em ação Há também um sistema no-brake com baterias de 30 kVA para alimentar as cargas essenciais do radar E é aqui no último andar da torre que está instalada a antena É ela que vai emitir uma onda eletromagnética em 360 graus Você está vendo aqui que ela está protegida pelo radome E quando essa onda encontrar uma nuvem carregada, ela vai trazer de volta esta informação e enviar para o computador que está no andar de baixo Podem ser as gotas de água de uma nuvem de precipitação ou mesmo cristais de gelo de uma chuva de granizo O equipamento permite obter dados tridimensionais de uma tempestade Tornando possível avaliar sua capacidade de causar danos Os dados são captados pela antena, refletido das nuvens de todos os hidrometeoros e são transformados aqui pelo cérebro do radar É tudo processado aqui e enviado para a Semiga, em Belo Horizonte, no edifício sede que vão ser destinados aos meteorologistas Eles vão analisar e interpretar todos esses dados para fazer os alertas meteorológicos Daqui, ele tem condições satisfatórias de varredura Quase não encontra interferência no seu campo de ação A maioria dos radares até então implantados no país A gente chama esses radares de uma única polaridade Ou seja, ele emite uma única onda E essa onda vai medir uma das dimensões de uma gota de água que está na atmosfera Porém, este radar que estamos implantando, a gente chama de dupla polaridade Isso é uma inovação muito grande E é um dos primeiros na América a ser implantado Com essa dupla polaridade, essa emissão de dupla onda Ele pode aferir melhor a dimensão da gota de água Que se transformará depois em chuva Um raio de 250 quilômetros, as informações são bem precisas Privilegiando a região metropolitana de Belo Horizonte Mas o radar consegue captar sinais num raio de até 400 quilômetros Ele também será incorporado aos atuais sistemas da CEMIG Atualmente, nós já contamos com o sistema de localização de tempestades Um sistema de dados hidrometrológicos E também vários dados de estações hidrometrológicas espalhadas pelo Estado Então, ele será mais uma ferramenta incorporada aqui O que nós esperamos é que com o radar Tenhamos um melhor detalhamento da atmosfera Principalmente na sua área de cobertura Que é a região central do Estado Então, toda a região central O Oeste, parte do Triângulo, parte aqui do Sul do Estado Também serão cobertas Então, nessa área de cobertura A quantidade de informações será bem maior do que a que temos atualmente A CEMIG investiu 10 milhões de reais para instalar o radar O radar meteorológico é um equipamento de extrema importância para os principais negócios da CEMIG Geração, transmissão e distribuição Na geração, ele contribui muito com o planejamento energético de operação das usinas hidrelétricas Na transmissão e na distribuição, quer dizer, no sistema elétrico como um todo Ele vai poder nos auxiliar em muito na previsão antecipada de sistemas meteorológicos que se deslocam E que interferem na produção de energia Que interrompem a transmissão e a distribuição de energia para os clientes A CEMIG, além do seu interesse técnico específico nas informações produzidas pelo radar O radar irá possibilitar, juntamente com o governo de Minas Gerais, através do IGAM Informações importantíssimas para os órgãos de defesa civil Assim, a população será informada e poderá se proteger de determinado tipo de inundação Antes que ocorra este evento